Música Mãe! Ô mãe! Mãe! O que é mais, Bernardo? O programa, mãe, vai começar! Programa? Ah, vai começar o programa! Vocês estão aí? Já está vivo? Então vamos lá começar o programa... Como é o nome do Juvenal do programa? Fala abaixo do nºdício! O que é, Juvenal? Fala abaixo do nºdício! Está me chamando de nºdício, é, Juvenal? Fala no programa, mãe! Eu estou louco! Vamos lá começar o programa, fala abaixo do nºdício! Como vocês estão vendo, está aqui o programa, tudo já preparado todo para vocês! Deu o maior trabalho do mundo para a gente fazer, não foi, Juvenal? Foi, mãe! Botar os capacetes pendurados, desse negócio que está por lá... Juvenal, o que temos para hoje? Hoje, a tia Jadilene vai contar um segredo para a sua amiga! Sua amiga... Essa amiga dela, essa aqui? É! Leite bruno? Mãe, que leite bruno, mãe! Está aqui, Juvenal! É cintrina! Então vamos lá! Então vamos começar o programa... Roda! Roda a vinheta, mãe! Ah, eu pensei que era pra mim, eu ia mandar! Então vamos! Roda a vinheta! Ih! Juvenal! Vamos começar o nosso programa? Então diga aí quem é o primeiro participante! Ela que é extra-vigem! Ela que é humorista da cidade de Iguatú, Ceará! Com vocês! Espera aí, um momentinho! Produção, oi? Está no banheiro? Avisa ela aí que ela tem... Um momentinho! Certo? Desculpe que nossa participante estava no banheiro, mas ela já está vindo, viu? Com vocês! Jadinele, da cidade de Iguatú, Ceará! Está com o Paulo? Isso é tudo, Juvenal? Não! Não tem Maria! Não foi eu não, mãe! Eu já não trevinido! Espera aí! O que você vai fazer, mãe? Sou prazer nida, meu filho! E aí, como é que está, senhora? Tudo bem? Ah, eu estou ótima! E você, querida? Bem demais! Temos aqui que você tem um segredo pra revelar! Ah, e por que é que você quer revelar no meu programa, mulher? E ela tem que saber a verdade! A pura verdade! Total verdade! A pura, ela é a mente e verdade! É, gordo! Então, espera aí, viu? Espera aí! Se aguenta aí, porque... Agora eu vou falar com o meu filho, Juvenal, né? Que está com esse negócio quadrado aí! E falar com nossos amigos internados! Não é nada, não! Espeito quadrado aí! Nossos amigos... Como é, Juvenal? Os internautas estão valendo pergunta pra ti e já te lembro! A primeira pergunta é... Se Tom, da cidade de Icói, está perguntando... Já te lembro! E é verdade que você está tão gorda que não usa mais colar e sim um bobolê no pescoço? É verdade! O que é que você tem a dizer, mulher? O que é? Está pensando o que? Isso é bullying! Isso é bullying na internet! Ela não pode, não! Retira! Eu quero o nome dele! Eu vou processar! É, eu vou processar! É, Juvenal! Tem mais alguma coisa aí? Essa foi boa, Juvenal! Tem sim, mãe! Manda! Gildete! É verdade que você beijou a banda do Satanás? É comigo, Juvenal! É comigo isso aí, Juvenal! É, mãe! Que parra é essa, Juvenal? Quem falou... Que parra é isso, Juvenal? Foi Raimundo do Tonsão! Sabe que é Raimundo, Juvenal! Acabou com esses negócios aí, esses internados afirmaram! Eu vou te contar! Dê um milímetro! E agora voltamos para o nosso programa! Carabé, que mundista! Ih! Juvenal! O que é que nós ainda temos aí, Juvenal? Que agora o que eu gosto de ver é fugir! Sendo raro! Né? Juvenal! Fecha testão, mulher! Já começou! Opa, desculpa, pessoal! Produção, a nossa atriz está disposta e pronto! Nas pernas, ela não tem batata e sim cenoura! Ela é a atual protagonista do filme A Noiva Cadáver! E com vocês, Ciprinina! Mulher, eu não sei uma palhaçada que fizeram aqui uma louca da minha filha, disse que me conta um segredo em pleno programa, mas eu tô aqui e vou saber o que que tá acontecendo. Ai, minha Deus, eu só faltava essa! Nossa, não é esse, hein, gente? O que é que a senhora tá fazendo aqui, hein? O que é que a senhora tinha de me contar em rede nacional, ao vivo, pra toda a gente que a senhora contou lá em casa ontem, hein? Eu não ganhava mais, amiga, eu tinha que contar esse segredo, eu não tinha mais menopausos que era a Tompausa, eu tinha que contar esse segredo, eu não ganhava mais, eu tinha que contar esse segredo. E o Ricardo, a boca, budiça! Quem manda aqui nos programas sou eu. Tanto de cenário que eu fiz, as cadeiras que eu pedi o vizinho prestado, e você que vê que ele tá no meu programa, bora, tribofú, senta aqui, quem vai falar que sou eu. Maria! Ai, Juvenal, veja aí o que é que tem o astronauta dizendo aí, de esquadrado. Marciana, que é o final, mãe? Entendi. É, Marciana da cidade de Quichelô, a gente tá perguntando, isso é uma pessoa ou um pedaço de osso? Como é que pode abrir a pessoa? Eu não acho que eu sou um monstro mesmo, tá? Por quê? Porque o ladrão de esquadrado tá de mim, aquela vaca! Então, vamos perguntar a Jabilene. Jabilene, o que vai transformar na vida dessa criatura quando você contar o segredo? Olha, eu quero dizer que quando ela souber o segredo, ela vai ficar estatalada, espamada, vai ficar horrorizada, porque o segredo é uma coisa feia, uma coisa triste, uma coisa de... eu não sei me explicar, não tem explicação, ela vai ficar detonada. Tá bom, ela já está morrendo aqui, o que é que vai, o que é que você acha que vai... sentindo-se? Eu não consigo falar, mas eu acho que uma palhaçada isso daqui me expô. não queria estar aqui, eu acho que ela devia dizer o segredo e como é que ela consegue ser tão feia. Então, vamos revelar o segredo. Você está preparada para dizer o segredo para a sua bonita? Estou. O segredo, ela vai saber tudo. E você, Libufu, está preparada para escutar o segredo? Eu estou passando mal, e eu exito que ela conto algo isso. Então, vamos revelar o segredo de Juvenal, que rufa os tambores. Tá bom, Juvena, vai fora. Já te lembro, conte o segredo. O segredo é... O segredo é... O segredo é que sabe o seu namorado? Sei. Que lhe dava presentes direto? Sei. Que dizia que amava o seu corpo? Sei! Porra! Foi eu que paguei a ele para fazer tudo isso. Puta! Eu não aceitava mais, meu senhor. É que não tinha ninguém nos meus ouvidos. Não! Tira, isso não existe. Tira! 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 Um programa de grande audiência. Um programa de grande audiência, que eu quero agradecer aqui a todos os amigos hisapes. É tais amigos? Astronautas? É internautas, mãe! Querendo agradecer a todos os internautas que participaram do nosso programa. Fica logo aí no programa entre amigos do nosso amigo Lucas Severo. E logo mais, tem mais em nosso programa Carabona Munista! E aí